Aí o Pedro vai tentar de longe, Rodrigo Silva! Percebeu que o goleiro do Brasil estava adiantado, olha só, e um belo chute do Pedro, o Rodrigo fica desesperado, cobrando marcação ali na entrada da área. E bela finalização do Pedro, mais uma vez pra você curtir, olha só. Grande defesa agora do Rodrigo Silva jogando a bola pra fora. Músculo posterior, errou pra trás. Aliás, pra frente o Alex Martins, vai colocar a velocidade nessa transição aí pro campo de ataque. Vira a bola, Pedro. Ótima inversão de jogo, é pra Marcelo. Ele ia fazer, na verdade, o Thiago Rocha, e por isso a reclamação do Gilmar Dalpozo, botando o Matheus, que é um jogador que vai ajudar um pouco. Aí vem o Internacional na resposta rápida. Carmona, ajeita pra perna esquerda. Ótimo lançamento no fundo, pra Walter, bateu. Houve antecipação da zaga do Cruzeiro. Que jogada fez agora o Carmona, hein? Vai na individualidade, procurou o fundo, ele conseguiu o cruzamento lá pra o meio. Aí o rebote, Carmona. Cruzamento pra o meio, pode pintar o primeiro, a bola foi pra fora. A origem do gol, o primeiro do Internacional. Do torcedor do Cruzeiro, ele defendeu. Olha o Inter, na pressão, pode fazer o terceiro. Cruzeiro caído, o Internacional vai puxando o contra-ataque em velocidade. O lançamento no meio da defesa, pode pintar mais um, salva! O Inter, no meio da defesa. O F1, no meio da defesa, pode pintar mais um, salva! Aqui, cima, cima, baixo! Tchau. 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 Tchau.